Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A Copa do Mundo chegou ao seu fim, campeão Magnus Carlsen, quem diria, colocou esse troféu aí na prateleira, um torneio, um troféu que ele já tinha tentado por algumas vezes, 2017 foi eliminado na semifinal, na 2021 eliminado na semifinal e agora finalmente ele conseguiu aí e andou postando nas redes sociais aí que ele completou o xadrez. Não tá mentindo não, tá falando a verdade. Agora é o seguinte, muita gente ficou perguntando, por onde anda Hans Mouk Niemann? Porque queríamos ter visto Hans Niemann na Copa do Mundo, o homem que derrotou o Magnus Carlsen com tranquilidade, jogando de negras, uma partida histórica, um final, jogou melhor final do que o Magnus Carlsen e levantou toda a polêmica. O Hans Niemann realmente é sensacional, jogador genial, polêmico com certeza, ele tem um histórico de trapaça no xadrez online, quando ele era criança e tudo mais, mas ficou gravado, as cicatrizes ficaram e esse assunto é levantado até hoje. E o fato é que no xadrez presencial já fizeram de tudo, olha, escanearam até lá e não encontraram nada, não apitou nada lá, então não sabemos, né? A princípio joga limpo Hans Niemann e os estudos que eu fiz de ciências de dados e tudo mais mostraram ali que o Hans Niemann é um jogador inconsistente, um jogador capaz de fazer coisas geniais que ele nem sabe explicar e também é capaz de fazer ali lances que também são inexplicáveis de tão ruins, né? Em algumas partidas assim, pra um nível de super grande mestre, né? Então esse é o Hans Niemann, um jogador polêmico e que muito provavelmente tem algum distúrbio, nas entrevistas ele não sabe falar, ele não consegue falar o que ele pensou e tudo, mas tá tudo certo, tem gente que é assim, né? Enfim, eu acho que isso não incrimina Hans Niemann, né? O fato dele não saber falar ali numa entrevista, não lembrar, pode ser tanta coisa, né, pessoal? Pode ficar nervoso, pode ser algum distúrbio, pode ser uma genialidade ali na hora que ele não sabe explicar, ué, fazer o quê? Pode estar recebendo entidades, pode estar acessando conhecimento, acessando campos mentais, existe tanta coisa no mundo, né? A gente não consegue afirmar o que de fato se passa aí, né, com o Hans Niemann, mas a gente quer ver as partidas aí desse jogador, genial! E a gente tem aqui o torneio Abu Dhabi, foi o torneio mais recente aí que o Hans Niemann jogou agora, em agosto, vamos dar uma olhada então, e a gente vai ver depois também o rating do Hans Niemann, como é que anda esse rating aí. Primeira partida, Panda Sambit, né? Já dá até uma sambadinha contra o Hans Niemann, Sambit, man! Aqui, D4 jogado pelo Panda, temos cavalei F6, C4, E6 pelo Niemann, cavalei F3, D5, ataca o centro. G3, catalã, tá na moda, o Carlsen joga, bispo B4, cheque, vamos ver a resposta do Niemann aí, bispo D2, e aqui A5, é, a turma moderna, antigamente a turma volta o bispo pra E7 e tal, hoje a turma joga esse A5 aqui. Bispo G2, rock, rock, todo mundo coloca o rei em segurança, peão toma. Em geral aí as pretas vão desafiar e ver o que acontece. A3, bispo volta lá pra E7, dama em A4 jogado, e aqui o Niemann estoura o centro com o lance C5, bem instrutivo até aqui, hein? D por C5, bispo toma, dama por C4, recupera a peça, essa dama teve que fazer uma boa caminhada aí pra recuperar o peão sacrificado, e aqui B6, Niemann, dá a possibilidade aqui, não vai jogar aqui o E3, por exemplo, e levar um bispo A6, né? Isso aqui é dramático, né? Então, mas enfim, não é esperando o golpinho que o Niemann jogou o B6, ele quer desenvolver o bispo. Cavalo C3 foi jogado, bispo A6 chega de qualquer maneira, dama sai pro outro lado, cavalo BD7, B4, que isso? É, a dama tá dando suporte. A partida seguiu com o bispo em E7, e aqui cavalo D4, hum, de olho aqui na casa do C6. Cavalo vem pro E5, controla C6, temos bispo por A8, que lance é esse? Agora vamos comentar esse lance aqui, ó. Espera um pouquinho. Quando o nosso amigo joga cavalo D4, ele tá ameaçando o cavalo C6, e ele tá atacando a torre, é um ataque descoberto. Que lance é esse, meus amigos? Cavalo E5 jogado aqui pelo Hans Niemann. Que pérola é essa? Cadê o Hans Niemann? Por que ele não tá jogando a Copa do Mundo? Bispo por A8, dama por A8 foi jogado, torre de F em D1. Temos aqui torre em C8, agora B5 jogado, e o Niemann vai jogando com uma qualidade a menos, bispo B7, dama em F4. Talvez cavalo A4 aqui fosse bem interessante também, hein? Dama em F4 foi jogado, Niemann segue com o cavalo G6, o cavalo tava atacado, agora tá com a dama. Dama vem pra E3, cavalo G4, persegue a dama, dama vem pra D3, cavalo de 6 em E5, pra onde vai essa dama? Tá ficando com pouca casa. Dama vem pra C2, e aqui bispo C5, e de repente, olha a atividade de peças do Hans Niemann. Sério, para pra prestar atenção nisso daqui, ó. Bispo, ataque em F2, bispo monstro com dama na diagonal, com ameaça de checkmate. Olha o que que o Niemann tá fazendo aqui com uma qualidade a menos. Só tem um lance bom aqui, bispo E1, pra defender aqui o cavalo e defender F2. Olha, não é um lance de outro mundo, hein? Agora, preferiu jogar com bispo F4 aqui, o nosso amigo, e manter aí, existe uma pressão aqui agora em F2. Niemann segue com bispo H1. Sim, meus amigos, dando a casa de G2 pra dama, abrindo o caminho. Vai você na frente, é o lance do estilo, ioiô, sei lá o que que é, que você joga na frente e depois vai buscar. Não sei, é isso aí. F3 foi jogado agora, tentando evitar aí o checkmate, e o Niemann já tem uma qualidade a menos. Bispo por F3. Meus amigos, meus amigos. Bispo por E5 foi jogado, cavalo por E5, na maior tranquilidade. O cavalo aqui tá cravado. E aqui, se jogar um peão, toma, pode abandonar. Existem várias maneiras de continuar aqui. F5 deve ser bom, mas vamos pro direto aqui, vamos pra pancada. Bispo toma, seguido de cavalo por F3 já é o suficiente. Vamos pro simples aqui. F5 é coisa do computador. Vamos pro simples aqui, né? Aqui as pretas já tem uma posição bem melhor, dois peões a mais. O rei pelado, pretas bem melhores. Por isso, a partida seguiu o rei F2. F3, Niemann segue agora com mais um lance espetacular. Torre D8 vai pesando pra cima do cavalo. Bispo já não é mais uma preocupação. Cavalo A4 é prioridade, esse bispo tá incomodando demais. Demais. Bispo por D4 foi jogado, torre toma, torre toma. E por F3. E aqui o Niemann já recuperou o material. Segue estourando aqui o rei do panda. O panda já tá até sambando nessa hora. O panda é sempre... Rei G1. Dama em E3 com cheque. Rei H1. Torre C4, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Abandonou porque não dá mais. Simples assim. Acabou. Aqui. A longo prazo. Médio e longo prazo. As pretas vão ganhar. As brancas não tem mais nenhuma possibilidade de contra-jogo. O fato é esse. Vamos jogar um lance capcioso? Dama G2. Legal. Caiu o cavalo. Pena que não. Eu dou mate. Tá bom. Joga um H6. O cavalo escapa. É verdade. Fato. Mas aqui ó. Força o troca de torres. Bora jogar aqui ó. Força o troca de damas. Eu posso trocar damas se eu quiser. Mas eu também posso capturar o cavalo. Qual que você prefere? Eu prefiro capturar o cavalo também. É. Vai ter mais jogo, né? Vai ter mais jogo. Mas eu prefiro também. Agora. Será que ganha trocar a dama aqui? Ganha também ó. Dá pra jogar também numa boa, né? Vai ganhar um finalzinho aí com dois piões a mais, né? Hans Niemann. Consegue a primeira vitória aqui no torre. Bora ver a segunda rodada. Vamos lá. Niemann de Brancas agora vai jogar contra o Djubin Jimmy. Djubin Jimmy, o mestre internacional da Índia. Hans Niemann abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui C6. Karokhan. D4, D5. E5. É. Djubin Jimmy é nome de cantor, né? Acho que é por isso que eu fiz assim e tal. Não é? Djubin Jimmy é um astro da cantoria indiana. Bispo F5 foi jogado. Jogadores de Karokhan são menos valentes do que os jogadores de francesa. Eles são covardes, eu até diria. Eles passam o Bispo antes de jogar E6. Rute mesmo, jogador raiz. Mesmo é jogador de francesa que fecha o próprio Bispo lá e fala aí, tô bem. E o computador concorda, hein? Cavalo D, é o Sigma. Sigma, Sigma opening. Cavalo D2 foi jogado aqui pelo Hans Niemann. Temos E6. Cavalo B3. Sai controlando a casa de C5 Niemann. Cavalo D7. Cavalo vem pra F3. Tama vem pra C7. Bispo desenvolve E2. F6 é o que os jogadores de francesa fazem. Eles martelam o centro. E Karokhan é uma prima da francesa, né? Roque foi jogado. Grande Roque. Bispo vem pra casa de F4 dando suporte no peão central H5. Começou já dando sinais aqui de vai começar uma tempestade aqui na ala do rei, né? Um Pawn Storm aqui. Vai tentar até ganhar o Bispo ou jogar o Bispo pra longe. Vai começar a tempestade. Bispo G3 foi jogado. Temos aqui F por E5. Niemann toma de peão. E leva aqui um C5. É, galera. Que isso? Tá jogando nas duas alas aqui o Dibin Jimmy. C4. Temos cavalo aqui em B6. Computador não gosta. Preferia aqui ganhar mais espaço ainda com D4. Cavalo B6 permite um pouquinho de troca aqui. Peão toma. Torre toma. Dama vem pra casa de E1. E a Dama fica aqui controlando casas escuras. Bispo em E7 foi jogado H4. Niemann toma todas as precauções na ala do rei. Cavalo vem pra H6 A4. Começa um ataque na ala da Dama. Bispo D3 propondo trocas. A5 ataca o cavalo. Cavalo volta pra D7. Aqui também seria possível trocar e jogar um cavalo A8. É a linha do computador. O cavalo vai pra onde depois de A8? Eu não faço ideia, mas o computador gosta. E ele deve estar certo. Mas a partida seguiu com o cavalo D7, mais natural. E aqui o Niemann vai pra mais um lance espetacular. Aqui Niemann e sua genialidade. Cavalo BD4. Eu gosto de ver as partidas do Niemann. Porque ou ele vai jogar, sei lá, vai fazer uma partida muito ruim. Ou ele vai jogar, sem exagero, Bob Fischer. Isso aqui é Bob Fischer. Cavalo BD4. Temos agora... Ah, claro. Aqui você não vai capturar esse cavalo. A ideia toda é o ataque na coluna C. Mas não é só o golpinho. O Niemann tá avançando na posição. Fez aqui o bloqueio. Olha só. Ameaçou capturar o Bispo. Então é uma sequência forçante agora. Bispo por E2. Cavalo volta pra E2. E a torre vem pra coluna F. Cavalo F4. Notem que dança, né? Que vai fazendo aqui. Que harmonia aqui os lances do Hans Niemann. Aqui não dá mais, né? Não dá mais. Pode abandonar aqui. Vai pro desespero de o Bindimi. Por isso que cavalo D4 foi genial, né? Ele forçou aqui uma sequência. Eu disse que cavalo chega em F4. E good game. Corre por F4. Não existe outra possibilidade pra sobreviver mais um pouquinho. Tentar mais alguma coisa. Niemann segue com G3. Sólido. Cavalo manobra pra B8. De olho em C6. Dama centraliza. O cavalo chega em C6. Niemann segue com A6. Segue o ataque. B5, torre na coluna D. Propondo trocas. Dama vem pra D7. Temos trocas. Bastante trocas. E aqui, bastantes trocas. O português correto nesse caso é bastantes. E6. É, quando não é... Como é que é? Eu não sei explicar agora o nome. Quando é G. Flexão de G. De... Eu esqueci agora. Mas é... Eu não sei explicar mais. Mas é... Quando é adverbio de intensidade, Não há flexão de número. Ah, galera. Vambora. Aqui, ó. C4. Jogado agora pelo Dilbindimi. E aqui, cavalo em E5. Hans Niemann vai pra frente. Cavalo de C em D4. Torre na coluna D. Temos B4. É. O Dilbindimi aqui tá começando um conto. Uma cantoria aqui na ala da dama com esses peões. Isso aqui é perigoso. Bispo E3. Temos cavalo em E2 com check. Raven pra G2. Vai C3. Dispara o peão. Peão toma. Cavalo toma. Torre atacada sobe pra D3. Cavalo por E3. Check. Torre toma. E dessa maneira, o Hans Niemann conseguiu parar esse peão. Porque agora tá caindo o cavalo com check. Cai tudo. Por isso, o rei C7 foi jogado. Cavalo D3. Pressão pra cima do peão. Rei D8. Torre vem pra casa de F3. Rei E8. Torre sobe pra F7. Será que o Hans Niemann tá considerando tomar e jogar dessa maneira? B3 foi jogado. Não. Hans Niemann deixa o cavalo onde tá. Segurando o avanço do peão e toma mais um peãozinho. Pode ser que ele queira sacrificar a torre no bispo. Mas por enquanto ele leva um peão. Não precisa ser agora. Cavalo E4 foi jogado. Cavalo E5. Um lance corajoso. Porque agora você fala o seguinte. Como é que joga contra B2? Hans Niemann tem um recurso aqui muito importante. Torre G8. Bispo F8. Cavalo G6. Sim, meus amigos. É isso que o Hans Niemann está propondo aqui. Porque depois de peão promovendo pra dama a torre por F8. Check. Mate. Que sequência, meus amigos. Que lance brilhante. Cavalo E5 aqui do Hans Niemann. Espetacular. Bispo F6. E agora? Deu ruim. Calma. Torre por A7. Pessoal, isso aqui não existe, né? E o tempo caindo. O tempo do Hans Niemann caindo aqui, ó. Isso aqui é magia pura, né? Isso aqui é magia pura. Torre por G7. Um lance valente. E jogar um cavalo E5. Isso daqui é espantoso, né? Chega a ser espantoso. Esse lance aqui, né? E bispo... E agora a torre por A7. Isso daqui é espantoso. Agora o Hans Niemann tem outro peão passado. Bispo por E5. Torre A8. Check. Torre B7 era bom também. Mas torre A8 é milimetricamente melhor, segundo Engines. Torre A8. O check foi pro lance mais preciso da posição. Seguido de A7, meus amigos. E nessa posição, sim. Deu bem, Jimmy. Abandona aqui a partida. Agora, é sensacional esse lance. Torre A8. Porque você fala assim. Eu vou jogar um torre B7 aqui pra controlar o peão, né? Aí ele vai jogar um bispo D4 aqui. Vai tentar parar o meu peão. Eu tomo o peão de B3. Estou ganho, né? Mas não. Tem um lance ainda mais forte. Torre A8. Check. Seguido de A7. E agora é o seguinte. Se jogar B2, eu tenho torre B8. Sim. Na casa aqui a gente não gostaria de colocar. Mas agora pode, por causa do peão. E aqui tá ganho, né? Tá ganho de qualquer maneira. Só que agora não deu pras pretas sacrificarem o bispo no peão. Ou controlarem o peão. Essa é a maneira inevitável de promover o peão pra dama, né? Espetáculo. Espetáculo. Esse é Hans Niemann, meus amigos. Vamos ver a próxima partida. Dai, Xangren. Agora pegou um GM chinês aqui. Pancada. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Peão do rei. T5. Tem uma senha siciliana pelo Niemann. Os cavalos se desenvolvem. Rossolimo. G6. Roque. Bispo vem pra G7. Torre A1. E5 jogado pelo Niemann. Vai pro centro. Bispo toma peão de D. Toma A3. Niemann segue com A5. Controla a ala da dama. Temos D3. Dama vem pra casa de E7. Notem que A5 seguido de dama E7 são os melhores lances aqui da posição, né? Deixa eu ver se isso aqui é teórico. Ainda é teórico. A5 já foi jogado e dama E7 é o lance teórico. Está firme na teoria, Hans Niemann. Está firme na teoria, Hans Niemann. Cavalo de bem D2 foi jogado. Cavalo F6 segue na teoria. Cavalo C4. O lance é cavalo D7. Encontrará este lance em Hans Niemann? Sim. Segue na teoria. Inacreditável, né? Aqui, enfim. Também não existe nenhuma maneira mais forte de defender o peão central que está atacado aqui várias vezes, né? Claro que você poderia pensar em tentar algum sacrifício, alguma coisa disso. Mas é, esse lance aqui é forçado. A partida segue com A4. Ainda segue na teoria o chinês. E aqui B6 é o lance mais promissor aqui. Apesar de que já tentaram também Roque com boa perspectiva. B6 foi jogado pelo Niemann. Possibilita o desenvolvimento do Bispo. Temos aqui H3. Bispo vem para a casa de A6. Bora jogar aqui. A gente já saiu aí do campo da teoria. B3 protege o cavalo. Roque e Bispo vem para G5 F6. Para o Bispo. Bispo volta para D2. Torre de A8. Fez a abertura. Fizeram aqui a abertura bem sólida. Os dois jogadores. O Niemann tem o par de Bispo e cavalo contra par de cavalos e Bispo. No momento a posição não favorece o par de Bispos. Os Bispos brilham mais em posições abertas. Vamos ver se o Niemann vai conseguir abrir a posição. Bispo C3 foi jogado. Torre vem para F7. Torre B1, Torre B8. Aquela coisa meio semicerrada. Cavalo FD2, cavalo F8. Cavalo em F1, cavalo vem para E6, cavalo G3. As danças dos cavalos, manobras. Todo mundo preparando uma ruptura. Dama vem para C7. Dá suporte no peão central. Dama C1, torre E8. Mais um suporte para o peão central. Bispo D2, Bispo C8. Manobra o Bispo para outra ala. Manobras. Torre em F1, cavalo vem para a casa de F4. Torre E1, Torre de F em E7. Nada acontece. Enquanto não tiver uma ruptura de peão, é tudo dança. Cadê? Aqui era o Jimmy. Jimmy lá que tinha que estar jogando. Cavalo E2, cavalo E6. Temos aqui F4. Agora sim, uma ruptura de peão. Peão toma, Bispo toma, Cavalo toma. Dama toma. Propondo mais trocas. Dama D8. Niemann. Já trocou o suficiente. Quer jogar a parte de bispos contra a parte de cavalos. Mantenha as peças pesadas. Cavalo D6. Parte de bispos não tem mais, né? Agora, vamos ver como é que o Niemann joga aqui. Bispo H6. Oh, what's that? Aqui ele está tentando desviar a defesa aqui do cavalo. Dama G3. Temos torre aqui em F8. E agora o parte de bispos foi embora. Era inevitável isso? Cavalo por C8. Dama por C8. Rei H1. Aquele lance que fala, o que você vai fazer aqui? Não tem o que fazer. Vamos ver. Torre F8. Tenta o Niemann. Cavalo G1. F5. É isso. Tem que buscar uma ruptura. Peão toma. Niemann segue com o lance Bispo F4. Niemann vai tentando umas magias aqui. Eu gosto disso. É umas loucuras, né? Joga F5. Joga F5. São esses momentos que o Hans Niemann realmente chama a atenção, né? Aqui você jogaria... Eu não sei o que você jogaria aqui. Dama B8. Vamos trocar a dama. O Niemann me vem com essa ideia de F5 seguido de Bispo F4. Legal, né? Muito legal. Tentando desviar aqui a defesa da torre. Dama H4 mantendo a defesa. G5. E agora? Genial. Aqui só sobrou dama F2. E agora dama por F5. Sensacional aqui a sequência do Hans Niemann, né? Mas o Dai encontrou recursos aqui. Segue trocando as torres. Segue tirando o cavalo. Dama centraliza. Cavalo toma. Temos trocas. A torre vem pra coluna F. Temos mais um pouco de trocas. E aqui sim eles vão jogar esse finalzinho. Bem simétrico, né? Bem ainda... Com chances aqui pros dois lados. E aqui eles vão empatar aqui a partida, né? E aqui eles empatam aqui a partida. Ah, legal a partida aqui. Hans Niemann conseguiu colocar o seu estilo aqui nessa partida. F5, seguida de bispo F4. Foi bem estiloso e tal. Mas o grande mestre chinês segurou aqui a pancada. E tivemos aí um empate na terceira rodada. Bora pra próxima. Vamos lá. Suleiman Li. É o nome do jogador do Azerbaijão. Costumam ser jogadores fortes. É um grande mestre. Grande mestre pancada. Nível aí do próximo aí dos nossos brasileiros, né? A gente tem brasileiros ainda com rating mais alto do que o dele. Mas, na média, é a força do nosso xadrez brasileiro. Vamos ver como é que o Hans Niemann vai se sair contra esse grande mestre. Ele abre aqui com o peão do rei. Temos aqui o desenvolvimento dos cavalos. Rui Lopes jogada A6. Bispo volta. Cavalo vem pra F6. Roque em segurança. Bispo E7. Segue na teoria. Torreia 1. B5. Bispo atacado vem pra B3. Roque. A4. A anti-marshall, né? Aqui a gente fala anti-marshall. Uma ideia muito comum é jogar um C3 aqui nessa posição, pra dar um reforço pra jogar aqui o D4. Mas os jogadores de hoje em dia temem o ataque Marshall, que poderia vir com o lance D5. É, meus amigos. Aqui, depois de cavalo, toma. Tá entregando aqui um peão em E5, né? E poderia seguir dessa maneira com C6, aonde as pretas têm um ataque formidável aqui pelo preço de um peão, né? Muito difícil de jogar contra o ataque Marshall. As peças das negras vão vir com tudo e as brancas têm um desenvolvimento bastante prejudicado, né? Por isso, A4 é o anti-marshall. Aqui temos B4, A5, legal. A D6 foi jogado C3. Torre B8. Tem um lance temático aqui, traz suporte pra B4, vai pra cima do peão de A5. Neiman segue com o bispo C4, pressionando agora o peão de A6. Bispo G4, H3. Bispo vai pra H5. Dama em E2. Notem que tomar aqui o peão... É possível! As pretas têm um contra-jogo muito forte aqui no centro. Neiman toma primeiro as suas precauções. Dama vem pra C8 tentando trazer mais uma proteção, mas o peão pode ser capturado. Agora, que negócio é esse? Na verdade, não dá pra tomar aqui por conta de bispo por F3 atacando a dama, né? Então, essa que é a ideia aqui do grande mestre do Azerbaijão. Ter esse contra-jogo aqui com o bispo toma. E aqui, se você jogar peão, toma. Não, 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 não. As coisas não irão muito bem. Por isso, rei H1 foi jogado aqui pelo Hans Neiman. Torre vem pra D8. E aqui, G4. Opa! Que que é isso? Bispo vai pra G6. Bispo por A6. Hans Neiman captura aí o peão. Mas nem tudo são flores. Agora ele vai ter que lidar com fraquezas de longo prazo aqui, né? O peão de A é bem fraco. O rei agora ficou mais exposto. Vamos ver. Dama D7 foi jogado. D3. Temos aqui D5. Neiman finalmente tira o cavalo. H5 tenta castigar esses peões aí. E agora, cavalo H4. Neiman faz uma sequência de lances únicos aqui na posição. Peão toma, peão toma. E aqui, o grande mestre do Azerbaijão vai pra uma ideia aqui. Cavalo por E4 aqui. Ele vai pro all-in aqui na partida. Neiman encontra o melhor lance. Aqui, de fato, tomar de peão não é uma possibilidade por conta aqui do ataque em H4, né? Por isso, você fala, ok, mas cavalo por G6 é o lance esperado. Cavalo por C3 intermediário atacando a dama. E aqui, é possível capturar em E7? Jogar assim, ó, desta maneira. Por que não, né? E tirar a dama. Então, aqui a gente vê um lance que um jogador mediano, um jogador aí que já tem alguma noçãozinha de xadrez, jogaria essa sequência assim, ainda mais numa partida pensada. Jogaria até numa partida de blitz, né? Esse lance aqui, cavalo por E7. E ok, é um lance intermediário que vem com cheque, com uma captura de peça pra você ficar com uma peça a mais. Mas o Hans Niemann, nessa posição, joga o lance cavalo por E5. É inacreditável, né? Devolvendo gentilezas aqui, cavalo por E5. Não, e agora também, ó, complicação, né? Aqui o lance esperado é cavalo por E5. E aqui, dama por E5, por exemplo, seria uma possibilidade o cavalo estar atacado. E o ponto todo, né? Aí entra toda a genialidade do Hans Niemann, porque esse cavalo não tem volta. Mas aqui teria bispo F6. Eu acho que foi isso. Talvez que ambos os jogadores aí acabaram ignorando, né? De fato, as continuações são complicadas e não são tão simples quanto parecem aqui nessa posição, né? Então, aqui dama D6 seguiu na partida. Realmente, eles aqui já começam... A posição é muito tática, muito difícil. E agora, o melhor lance é o seguinte. Esse cavalo tá caindo, né? Então, a gente poderia pensar em capturar o peão de F7, atacando aqui a dama também. Então, tá caindo a dama. Você cai, a captura a dama. Uma loucura, né? Aqui, realmente é bem tático. Poderia seguir com o cavalo por F7. E aqui, se rei por F7, dama F3, por exemplo. Né? Que loucura, né? Que partida difícil. E aí, se dama cobre, por exemplo, um G5 e por aí vai. A partida segue aqui com chances pros dois lados. Um pouquinho melhor pro Hans Niemann, que tem um peão a mais, né? Uma loucura de partida isso daqui. Realmente foram pra confusão aqui. Jogou com dama E3 o Niemann. Agora vem cavalo por E5. Dama toma bispo F6 pra proteger aqui o cavalo. Uma loucura, né? Dama toma, torre toma. E aqui o Niemann vai pro lance cavalo F3. Galera, que loucura. Com o bispo atacado, o bispo também não tem casa agora. Olha que loucura. A gente não sabe quem é que tá preso aqui, quem é que prendeu quem. Niemann vai pro melhor lance cavalo F3. E aqui, a melhor continuação das pretas seria tomar aqui o peão ameaçando o cavalo. Tomar o bispo. Seria a melhor continuação. G5 estaria vindo com certeza. E o cavalo aqui tem problemas, né? Por exemplo, se bispo E7, aqui tem esse bispo D8 tentando salvar. Aqui poderia jogar um bispo D2. E o cavalo só teria a casa de B5, mas aí tá vindo um ataque aqui. Cara, que partida bizarra, né? Que partida bizarra aqui, dando a casa de H1 pra torre. Aqui poderia jogar um torre H1, rei G6. Aqui a torre poderia vir pra H8, pressionar o bispo. E aqui a gente poderia seguir dessa maneira com uma posição melhor aqui. Uma posição vantajosa aqui pras brancas, né? Uma partida bizarra. Então, o cavalo F3, assim, é um lance brilhante. O adversário joga com o cavalo em E2. Não dá pra entender nada dessa partida. E agora o próximo lance é mais bizarro ainda. Torre A4, né? É uma partida realmente bizarra. Aqui, torre por E2, incorreria em bispo por A1, né? Então, não vale a pena. Por isso, torre A4 foi jogado. Mas a gente pensa, por que não jogar um D4 também? Enfim, é muito complicado. Aqui, torre A4 jogado pelo Niemann. Torre toma. Cavalo toma. Torre toma. Torre por A6. Captura aí o bispo. Cara, uma das partidas mais complicadas que eu já narrei aqui. G5, bispo D8. Torre E1. Vai pra coluna E, C5. Torre E8 com cheque. Torre vem pra H4. Rei defende o peão. Torre E5. Ataca o peão central. Cai o peão de A5. Cai o peão de D5. F6. E aqui vai voltando pra uma posição mais normal de xadrez aqui, né? Ainda assim, muito complicado. Vamos pra algumas trocas. O cavalo protegido pela torre. O peão avança. O rei dá proteção pro cavalo. F5 no limite. Torre D4. Ameaçando sequência de... What's going on? What's going on? What's going on here? Torre D4. Tá. Se toma, cavalo cheque, dá um duplo. Recupera. Rei toma. Ah! Cavalo ataca o bispo. E as brancas ganham esse final. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Cavalo aqui pode vir pra cá também. Cavalo C6. Que que é isso, meus amigos? E o rei não consegue encostar. Hans Niemann. Que que é isso, meus amigos? Isso aqui é inacreditável, né? Isso aqui é inacreditável. O que o Hans Niemann faz aqui nessa partida. Torre D4. F4. Cheque o melhor lance da posição. Rei G2. Se tomar a torre, continua existindo o mesmo tema. Se tomar o cavalo, cai a torre. Torre A5. Conseguiu. Cavalo F3. Cheque. Rei por G6. D7. Dispara o peão. Rei vai pra F5. H4. Rei vai pra E6. Encosta. Cavalo G5. Rei F3. Encosta no peão. Cai o peão de F. Cai o peão passado. Vamos pra algumas trocas. Inacreditável a partida, né? E ainda joga um finalzinho difícil. Ainda os lances tem que ser bem calculados. Ali bem cronometrados, né? Aí vai pra uma luta aqui de dois contra uma. Isso aqui deve ser empate, né? Isso aqui deve ser empate. Porque se trocar um peão é só sacrificar o bispo no outro. Aqui não tem muito como forçar nada, não. Eles vão tentando aqui mais um pouco. Vou passar aqui porque eles jogam até o lance 100 aqui pra empatar, né? Que loucuras de partidas. Essa última foi realmente extremamente bizarra, né? Extremamente bizarra essa última partida. Esse é Hans Niemann, galera. Essas foram as primeiras rodadas. No próximo vídeo a gente vai ver as demais outras rodadas aqui até o final do torneio. E o rating que ficou o Hans Niemann ao final desse torneio, tá bom? A gente segue acompanhando aí as notícias do xadrez aí no mundo. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!